. 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 Tem um aqui no meio do caminho E eu chego lá Já a canoa não virá Ô Nelly, já que você pode ser que seja o primeiro a chegar lá Já vai atrás do contrato de procurado lá É, vocês precisam pegar o bagulho, eu nem precisei Eu também não, eu cheguei direto aqui Já tô indo pra casa aqui fazer o loot dela Mike, Mike quer pegar o contrato Tá, então bora, vem pra cá, vem pra cá pra não dar ruim Tô pegando as coisas aqui fora já Tô pegando as coisas aqui fora já Aê Eu já ganhei meu tech, vocês avisam que eu peguei ataque Tá, beleza Eu tô lootando a casa inteira aqui em baixo Olha, é tipo líder já aí Porra, dessas caixas não tá dando mais dinheiro, mano Só dá arma, ataque, arma Tá caindo mais dinheiro E ó Tá caindo mais dinheiro das pessoas É, das pessoas eu vi que tá caindo mais dinheiro Ó balão, 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 balão Quem puder já deposita aqui Ô Mike, não demora muito aí que a gente tá em primeiro E tu tá sozinho aí sendo procurado Tô do lado de vocês aqui Vai ataca, piquei Ô pavante dos caras É, eles tão vindo pra cima Pega esse ataque aqui, ó Pega esse ataque aqui, alguém, ó Qual? Aí embaixo? Pega isso aí Peguei Tá marcada aí Ó, a gente tá na liderança e tamo com uma pequena vantagem, hein É só a gente se manter Assim que o Mike terminar a gente ganha mais vantagem ainda Eu chego lá Opa, 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 opa Vem pra cá Mike, não tenta enfrentar sozinho Vem pra cá que tu tá como procurado Já tô aqui já Atenção Ah, é certo que você vai deixar o cara escapar, mano? É melhor do que a gente perder a grana Perder a grana Ataque de dispersão aliado chegando Prefiro morrer do que perder a vida É isso aí Ai, droga, quase que eu tomei a bomba Merda! Uh, escapei Rapaz do céu, escapei no ataque O cara tá vendo o nosso Ó, a hora que acabar esse bagulho Eu vou lá matar o cara, o que eu tô fazendo Aí, ó Aqui, 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 ó Volta, 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 volta Volta, volta, volta Deposita aí Aqui, ó Aqui, ó Tem equipa aqui, ó Tem equipa aqui, tem equipa aqui, tem equipa aqui antes Achei blindagem corporal Aê, fechou, fechou Tamo em primeiro Tem mais contratos Vamos, vamos, vamos atrasar, vamos atrasar Vamos pegar ele, então Contato aqui Eu vou, tá Eu vou lá pegar o contrato, eu vou lá pegar o contrato Contato! Ó o helicóptero Ai, ele jogou a inserção aqui Vá, velho Vamo se manter em primeiro Que malucro no teto Tá, cuide aí, eu vou pegar o contrato aqui Ó, o contrato tá no quilo solo, é isso mesmo, que sacanagem São dois Como é que eu chego no sol São dois, tá recebendo um cara Nossa, vamo em cima dele, Ornelli Você foi marcado como procurado Pode ser bom, mas abre o olho É, dois, eles vão entrar Os dois saem fora, eles vão entrar Tô voltando Batei, matei Isso aí, isso aí Helicóptero pro inimigo Ah, mano, tinha um cara aqui, ninguém viu o cara O cara me pegou pelas costas, mano O cara me pegou pelas costas, desceu, 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 desceu Ele tá aqui, ó O senhor Tem um cara atrás de mim aqui, pessoal Preciso de vocês aqui Pá, vai me matar Filho da puta, meu Luta Inimigo Vem, 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 vem Perdi, perdi o contrato Essa arma tá onde acho ruim Tô chegando, tô chegando Peguei outro contrato Vamos de novo Pode ser bom, mas abre o olho Tô voltando, vou chegar pela parte de baixo da casa aí Acabamos de matar um aí embaixo Ó, eles tão vindo, eles tão vindo e tem um com marcação de rei aqui, hein E eu com marcação de rei Passou reto no caminhão Tô indo nele, já Ficou na rua Ficou na rua Ficou na rua Surpreender a gente Matei Mano, eu tô muito bom, vai tomar no cu Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Opa, a gente costa, a gente costa Ah, gente Tá sozinho aí, Mike É então, mas eu fui atrás do rei que vocês falaram, pelo menos É então, mas você vai lá atrás e aí quando você tá lá a gente não consegue chegar, né pai? Não adianta você falar que a gente tá reclamando a gente que não tem como O cara tá aqui embaixo, o cara tá aqui embaixo Aqui Derrubei Derrubei, derrubei, derrubei O cara que matou o Mike já era Mas o... o cara do... Do caminhão tem que finalizar ele, viu? Que posição que a gente tá Porque é... Pra mim tá parecendo que ele tá em último Tem um maluco no teto Equipe inimiga rastreando sua localização Tem um cara no teto Uh, que cagazo que eu tomei Fica esperto, fica esperto Ah, derrubaram de novo lá Mesma coisa Mesma coisa Nelly, eu vou abrir a porta aqui, fica de olho Tem um helicóptero em cima, hein? Fiquem de olho no céu Vem, 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 vem Chegou o cara, chegou o cara de paraquedas aí Chegou o cara de paraquedas aí, chegou o cara de paraquedas Que isso? Vai, cara Mal, o cara conseguiu fugir, velho Derrubei o rei Derrubei o rei Derrubei o rei Vai Tem dois Derrubei os dois Derrubei os dois Matei os dois aqui, fica tranquilo Na hora que vocês puderem Já volta correndo para cá Não, vai perder a posição Não, mas tamo bem, tamo bem, tamo perto, tamo perto, tamo perto da posição final, vamos lá Eles vão começar a cair aqui, ó Eu tô como procurado, hein? Tô como procurado, eles tão vindo atrás de mim Nós já vamos ganhar e ficar em primeiro Quem que tá ali na casinha, o Mike? É Cuidado aí, né? Cuidado aí que eles podem chegar Aí, ó, disparamos, disparamos em primeiro Contrato concluído, você conseguiu não morrer Ó, marquei o contrato lá, ó Deixa eu ver uma coisa Quem Ô, Fernandes O Mike tá perto Não, mas o Fernandes tá com menos dinheiro O Fernandes tá com menos dinheiro É melhor o Fernandes Já tô aqui Ó, desceram no teto, desceram no teto, desceram no teto Ah, agora que eu vi que eu preciso recarregar minhas armas Pera aí Ah, rapaz, olha só que burrada minha Cadê meu negócio de vantagem aqui que eu esqueci de botar Vantagem O seu companheiro foi marcado como procurado, defendam ele Se diminuiu o alcance, diminuiu como procurou aí Pegou? Se diminuiu o alcance, diminuiu como procurou aí Que os caras desistiram de vir Ô, Nelly Fica de olho na porta aqui Eu vou abrir Ah, meu Deus, deixa eu chegar Deixa eu chegar Deixa eu chegar Você despistou os inimigos Cadê o Mike? Tô trazendo a fita aqui Cara, a maior mixaria de dinheiro já era, hein? É só a gente ganhar o contrato do Mike lá e já era Eu vou abrir um esquema aí na porta Tu tá sozinho aí, cara Vem pra cá Tô Eu tô de olho em ti aqui Vem pra cá Atenção, eles cortam o inimigo Ah Perrumbe ele Fechou Agora o bicho pega Fechou a porta Fechou a porta Vamos, vamos, vamos Eu não, coloquei uma barreira Porque eles aí Eles vão abrir a porta e tentar passar direto Aí as mina vai estourar nas costas dele Se ligou? Aí galera, ó Bem bolado isso aqui, hein O cara é um gênio Ele vai tentar entrar Ele vai abrir a pálvula aqui Aí ele não vai conseguir entrar Sem colete Não, eu tô com colete E eu tô sem Ah, eu sei Cadê esses vagabundos, mano? Quando é pros caravinhos, os caras não veem, mano Calma, o importante é ganhar Vamos lá, vamos focar na primeira vitória Primeiro colocado Tô aqui embaixo, vou procurando mais dinheiro De alguém aqui se esquecer Ó lá, ó Chegaram? Não O Mike tá mirando lá na grana Vamos fazer o seguinte Vem comigo, vamos lá no dinheiro Bora Deixa o dinheiro baixar mais e a gente vai lá Tá 170 metros, vai ficar perto Vamos logo Vai É pegar a grana e voltar correndo ainda Vamos vacilar Vai, vai, vai Vai, 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 Fernando Vai, Fernando Pega, 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 pega É que eu tô mirando por aqui já Eu tô olhando aqui atrás Tá, eu tô olhando do outro lado aqui Pegou? Voltou, voltou, voltou Voltou, vambora A gente tá muito longe dos caras Isso aí Mas se os caras matar uns 5, 6 caras Eles já pegam a nós Não, mas por enquanto tá tranquilo Falta 50 segundos pra eu acabar Bah, esse trabalho de equipe aqui foi fora, hein Esse foi bom Eu vou na casa azul Eu vou na casa azul aqui Vou ver se acho dinheiro ou alguma coisa Tá, vai lá, vai lá Riga azul Ô caraca, o que foi? O Mr. Maia atirando Aí, achei mais dinheiro Aí, a partida é nossa Fechou Toma no cuco Essa partida foi boa, hein Bem sincronizada, hein Tchau, tchau